O Corinthians e o Atlético-Panense empataram em 3x3 lá em Itaquera. Foi um resultado que teoricamente foi bom para o Santos, né? Você ficou ali de olho na partida, como é que foi? Sim, sim, eu procuro acompanhar bastante o futebol, principalmente quando nós não temos jogo. E eu estava acompanhando ali principalmente quando eu estava 3x2. Torci pelo empate, foi um resultado que nos ajuda na sequência do campeonato. E nós temos que fazer nossa parte também no sábado ganhando o Coritiba. Jogando em casa, poder vencer essa partida e aí buscar a nossa vaga pelo Gritadores. Vai ser um grande jogo porque os objetivos são diferentes, mas são dois times que vão dar vida em campo. Então a gente já calcula um jogo muito difícil. Mas a gente tem trabalhado agora durante a semana para fazer uma bela partida. A gente tem essa sequência de 3 jogos em casa. Se ganhar esses 3 jogos, praticamente fica perto ali da vaga da Libertadores. Você acha que essa sequência é a sequência decisiva para o Santos na temporada? Sim, essa sequência decisiva. Começando por sábado, 3 jogos em casa. Então eu creio que é a partir daí que a gente busca a nossa vaga. Tchau. Tchau. Tchau.